Para evitar acidentes no trânsito, devemos sempre praticar a direção defensiva. É fundamental ter boas práticas ao conduzir qualquer veículo, pois assim é possível garantir um trânsito muito mais seguro para os usuários das vias. Os conceitos de direção defensiva já são ensinados nos centros de formação de condutores. No entanto, depois de algum tempo, alguns hábitos errados passam a fazer parte do comportamento do motorista, aumentando a chance de acidentes. O Educa Trânsito de hoje é sobre esse assunto. A direção defensiva diz respeito à maneira de conduzir o veículo, de forma que o condutor reconheça antecipadamente todas as situações de perigo. Além disso, permite que ele consiga prever o que pode acontecer com ele, com seus passageiros, com o veículo e também com as demais pessoas que estão na via. Dirigir de forma atenta e cautelosa faz com que seja possível evitar o risco de acidentes e mortes no trânsito. Afinal de contas, a maior parte dessas ocorrências é causada por falha humana direta ou indireta. E se é falha humana, podemos agir para evitar. Fique agora com 5 dicas de direção defensiva. 1. Use o conhecimento ao transitar diariamente. Tenha o hábito de conhecer muito bem seu veículo, seu trajeto, o local onde vai, se há vaga para estacionar, opções de retorno, condições do trânsito no horário de ida e volta, além dos riscos e formas de prevenção, situações corriqueiras como quanto tempo antes tenho de sair para chegar na hora, o farol está funcionando, os passageiros estão com o cinto de segurança, tem um combustível suficiente para ir e voltar, e esse barulhinho no carro é normal. 2. Tenha atenção total quando em trânsito. Atenção ao que se passa ao redor do veículo, as condições de tráfego, aos espelhos retrovisores, ou seja, quando estiver dirigindo, se concentre realmente nessa condução. E é claro, não deve desviar a sua atenção para o celular, pois isso causa acidente. 3. Brincamos às vezes sobre prever o futuro. Na direção defensiva, a previsão do que pode acontecer logo à frente é fundamental para evitar acidentes. E essa previsão é na maior parte das vezes óbvia. Um motorista lento ou indeciso na sua frente já acende um alerta de risco. O que ele está fazendo? Onde ele vai entrar? Ele vai parar? Perguntas simples de respostas imediatas para saber o que fazer. 4. Haja sempre com decisão nas ações no trânsito. Sua dúvida sobre o que fazer sempre aumentará o risco de colisões. 5. Seja hábil ao utilizar seu veículo, diminuir a velocidade ou aumentar a distância de segurança se estiver chovendo ou com neblina. Se estiver cansado, pare para descansar. Utilize todos os equipamentos do seu veículo. A seta, por exemplo. Eles foram criados pensando na sua segurança e de todos. A direção defensiva não é uma fórmula mágica. Ela envolve uma mudança no nosso comportamento. Ela exige uma visão avançada em todas as situações. Aquele olhar lá na frente, sabe? Justamente para prever o que pode acontecer e agir a tempo de evitar os riscos. É muito simples. Não importa a situação. Faça todo o possível para evitar qualquer acidente, independentemente de quem está certo ou errado. Primeiro evite o acidente, depois converse a respeito. Como você pode ver, praticar a direção defensiva não é um mistério. E é essencial para agir preventivamente e evitar acidentes. Um trânsito seguro também depende de você. Legenda Adriana Zanotto